Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera aqui nós vamos direto para a notícia que é sobre GTA É o seguinte, não é sobre GTA 6 nem sobre GTA 5, mas é sobre GTA Vocês estão ouvindo aí, tem muitos rumores rolando de que está vindo um remaster de GTA 3 GTA Vice City e GTA San Andreas Ou San Andreas, como quiserem, né? Bom, está o rumor falando, está dizendo que vai sair para Nintendo Switch também, vai sair para PS4, PS5, vai sair para todas as plataformas É o que estão dizendo, mas só tem rumores, tem umas telas agora rolando aí que eu acho que é meio fake Tem um monte de coisa, só que hoje, deixa eu ver se é hoje, hoje, ontem à noite Vazou o seguinte, hein? Parece que realmente essa vez está no launcher da própria Rockstar Você consegue ver os ícone que eu vou mostrar aqui para vocês na tela aí, olha Dá para ver, olha, o launcher da Rockstar mostra o update com a trilogia do GTA E o que é essa trilogia? Só para explicar para vocês um pouquinho Fizeram uma... é mais uma forma de ganhar um dinheiro, né? Fizeram um remaster, tá? Usando o Real Engine, exatamente Para quê? Para dar Epic Games, né? Para melhorar a qualidade do gráfico e tornar o jogo mais bonito, né? Então parece que vai ser essa trilogia dos três juntos Vai ser o GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas Ou San Andreas, como vocês quiserem Isso para quê? Para comemorar 20 anos no GTA 3 Que realmente foi um marco aí definitivo para o GTA E está até hoje, né? Porque todo mundo, o pessoal fala Ah, o melhor GTA é o San Andreas Eu prefiro o GTA 5 Eu acho que é o mais maneiro até agora Mas... o GTA San Andreas também é bem legal Se eles fizerem esse remaster realmente aqui Se isso realmente vai sair For sair, vai sair Se realmente for sair Eu devo trazer aqui para o canal também Um pouquinho de cada um Pelo menos aqui Não sei se eu vou trazer tudo, né? E o nome é o seguinte, olha Grand Theft Auto The Trilogy The Definite Edition É a edição definitiva da trilogia de GTA Aqui a matéria diz que vai sair para Xbox Series X Xbox X PS5 Xbox One PS4 Nintendo Switch Google Stadia E dispositivos móveis Caraca Vai... eles vão mandar para tudo, cara Muito bom, muito bom Vamos farmar mais grana Enquanto isso, não sai o GTA 6 Mas tá bom, né? Vamos aguardar e vamos ver o que vem de novidade por aí Se você mostrou essa notícia Se você não sabia Deixa o like aqui Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto, valeu Agradeço a sua audiência Um abraço Juntos